CAPÍTULO 7º DA REFORMA O ALTERAÇÃO REGIMENTAL Artigo 200. O regimento interno só poderá ser reformado ou alterado mediante proposta. Inciso I. DA MESA DIRETORA Inciso II. DE UM TERÇO, NO MÍNIMO, DOS VEREADORES Artigo 201. O projeto de alteração ou reforma, figurará no segunda parte da ordem do dia, para recebimento das emendas, durante três sessões ordinárias consecutivas. § 1º. No prazo improrrogável de cinco sessões ordinárias do Plenário, a Comissão de Legislarão, Justiça e da Cidadania deverá emitir parecer sobre o projeto e as emendas apresentadas. § 2º. O parecer, as emendas, os projetos serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação, observadas as disposições regimentais. CAPÍTULO 8º DO VETO Artigo 202. Comunicado o veto, as razões respectivas serão encaminhadas à Comissão de Legislação, Justiça e da Cidadania, que deve pronunciar-se no prazo de cinco sessões ordinárias do Plenário. § 2º. Parágrafo único. Ao término do prazo previsto, a Presidência determinará a inclusão do veto na ordem do dia, sobrestadas as demais proposições até a deliberação final. Artigo 203. No veto parcial, a votação processar-se-á, em separado para cada uma das disposições autônomos atingidas, salvo autorização expressa do Plenário. CAPÍTULO 9º Da Licença do Prefeito Artigo 204. A solicitação de licença do Prefeito, como requerimento será submetida imediatamente à deliberação plenária, na forma regimental independente de parecer, salvo licença gestante ou por motivos de saúde na forma da lei. § 1º. Durante o recesso legislativo, a licença será autorizada de ofício pela Mesa Diretora da Câmara. § 2º. A decisão da Mesa será comunicada aos vereadores por expediente normal. § 1º. A